Gente, o assunto aqui na Sportfit hoje é dança de salão, mas assim, uma parte específica do nosso corpo, que são os pés. O que acontece? Você ter o sapato certo pra fazer uma aula de dança é muito importante. Eu falo porque eu faço dança há muito tempo, amo dança de salão, e a gente tá com o sapato certo, a sua postura é outra, o seu conforto é outro, porque você trabalha muito com o corpo. Então, ó, eu vou mostrar para os meninos e para as meninas. Para os meninos, olha, sapato de dança de salão, o que acontece? É um sapato muito confortável, o couro é muito macio, tem com o bico mais arredondado ou com o bico mais fino. Esse salto aqui, ele deixa uma postura muito legal pro homem, porque dá essa levantada, né, então a gente consegue ficar com uma postura melhor. Pra quem gosta dos tênis, que são muito confortáveis também, ó, é um tênis com salto pra dança de salão, ou esse que é com, né, com este vão aqui, que também é super confortável pra você fazer aula, ou às vezes até pra você sair pra dançar. Você, homem, que não está acostumado com sapato, tem o tênis que é bem interessante. E pras meninas também, ó, esse sapato, que ele tem essa tira no meio do peito do pé, então ela é super confortável e seguro, tá, pra dança. Aí tem desses dois modelos, esse também, alguns deles tem essa plaquinha embaixo, ó, que dá uma sustentação pro salto, principalmente. Aí tem o modelo mais baixo, tá, quem não quer o salto tão alto, e pras festas, para os bailes por aí, ó, as sandálias, tá, que tem esta, tem esta com essa pedraria que é super bacana, e esses outros modelos que vocês também, então, olha essa pink, pra quem quer causar de tela, Bárbara. Bom, você tá fazendo dança de salão, ou pretende fazer dança de salão, ou mesmo gosta de sair pra dançar, né, sair nos bailes por aí, ó, A SpotFit tem o sapato ideal pra você passar a noite inteira dançando sem uma dor no pé. Então, ó, houve uma dica, porque disso eu entendo. SpotFit.